E se prepare aí sobre o empréstimo consignado do Auxílio Brasil. Se você que estava nessa expectativa, nessa dúvida da aprovação do empréstimo consignado do Auxílio Brasil, eu vou trazer os detalhes para vocês nesse vídeo ainda falar sobre a data de pagamento na sua conta, falar sobre os valores, quem vai ter direito então todas as regras sobre o empréstimo consignado do Auxílio Brasil, você vai ver nesse vídeo. E ainda os detalhes sobre as parcelas, quanto você vai pagar por mês e afinal, quanto de dinheiro você vai pegar e se as pessoas que já solicitaram esse empréstimo, elas vão mesmo poder receber ou vão ter que fazer um novo cadastro. Nesse vídeo você sabe todos os detalhes, sabe por quê? Porque você está na João Financeira TV, o maior canal de financeira do Brasil. E aqui quem fala é João Adolfo de Souza, eu sou especialista em finanças e trago sempre essas notícias maravilhosas para você, para você ficar sempre atento e atenta para o quê? Para não perder dinheiro por falta de informação. E se você é uma pessoa que sempre está atrás dessas boas informações e gosta de estar sempre atualizado, e aqui do outro lado e nesse canal, você vai ver pessoas iguais a você, porque aqui é a família da João Financeira TV. Se você gosta de receber essas novidades, se inscreve aqui, porque está todo mundo se inscrevendo aqui, e faça parte dessa família também apertando o botão inscrever-se e ativando o sininho de notificações. Então vamos lá, já vamos para o que interessa então, quais são as regras do empréstimo consignado Auxílio Brasil. Nós vamos falar dos valores e das parcelas. E a primeira regra, a regra número 1, para poder ter a oportunidade de conseguir fazer o empréstimo consignado do Auxílio Brasil, a pessoa tem que ser maior de idade. A exigência principal dos bancos inicial é que a pessoa tenha acima de 18 anos de idade para fazer essa contratação. Coloca aqui no comentário se você já fez essa contratação, se você ainda não fez essa contratação e você quer ser atendido pela melhor empresa de crédito consignado do Brasil, você pode clicar no link que está aqui fixado aqui embaixo, vai ter direcionar direto com a João Financeira, a minha equipe vai ter o maior prazer em atender você. Só que não para por aí, eu quero falar dessa data, sobre os valores e tem mais, porque isso também tem um limite de idade. Qual é o limite de idade estipulado pelos bancos para a pessoa que recebe o Auxílio Brasil poder fazer esse empréstimo? Até 78 anos de idade, a maioria dos bancos está atendendo, quando passa disso, a pessoa já não consegue mais fazer essa solicitação. É importante também salientar a documentação necessária, a pessoa pode fazer essa contratação de casa, tudo pelo celular. Quais os documentos que a pessoa precisa ter? Ela precisa clicar no link, vai estar disponibilizado, vai precisar que você tenha em mãos aí ou o seu documento de identidade, ou a sua CNH, que é a carteira de habilitação, e quando você clicar no link, depois que você for atendido e souber das parcelas e das taxas, que eu vou falar agora já nesse vídeo também, você faz a selfie de si mesmo, aquela fotinha que você pega o celular assim na sua frente e aperta o botãozinho e já tira a selfie e já fica aí efetivada a sua pré-contratação do empréstimo do Auxílio Brasil. Agora, a gente tem que entender também a taxa de juros, como que está sendo trabalhado, quanto que está sendo liberado, o valor máximo pelos bancos e qual é o prazo de pagamento. O prazo máximo de pagamento que as pessoas estão tendo do empréstimo consignado do Auxílio Brasil é até 24 meses ou 2 anos para pagar a totalidade desse empréstimo. Por que esse prazo? E por que a taxa de juros não é tão barata quanto a dos aposentados? A taxa aproximada do empréstimo do Auxílio Brasil está sendo cobrada de até 4,9% ao mês. E por que é um pouco mais caro? Porque o empréstimo do Auxílio Brasil, esse próprio benefício do Auxílio Brasil, é interpretado pelos bancos que é um benefício mais volátil, ou seja, que a pessoa perde com mais facilidade, então o banco tem que cobrar um pouco mais de juros, porque se você perdeu o seu benefício, o banco vai perder de receber esse dinheiro e por isso que o banco cobra um pouco mais caro. Mas mais caro quanto? Quanto vai dar de parcela e quanto de dinheiro os bancos estão liberando e afinal, quando que cai na conta esse dinheiro é o que eu quero trazer nesse vídeo. A gente vai controlar o tempo aqui para ser muito breve para você também. E olha só, para você saber qual é o valor limitado que você pode tirar do empréstimo consignado do Auxílio Brasil, é até 2.500 reais. Isso está sendo uma fase de teste. João, vai poder liberar mais valores? É importante você saber disso. Eu vi vários outros canais falando de valores absurdos, valores maiores, mas hoje existe essa estipulação de valor máximo. Não existe promessa, não existe milagre. Eles estão limitando até 2.500 reais e nos próximos momentos, após as liberações, após começar a receber algumas parcelas ou até mesmo quando o banco estiver mais seguro. De como tudo isso pode funcionar, pode liberar depois mais valores e aí pode liberar também em mais parcelas. É importante salientar aqui que tem uma parcela mínima de até 30 reais, que é o mínimo que a pessoa pode fazer de parcela por mês. Mas para tirar os 2.500 reais, a parcela vai ser de 160 reais. E afinal, João, como está essa situação quando as pessoas vão passar a receber esse dinheiro? O que você precisa entender também? O presidente Jair Messias Bolsonaro recebeu essa medida provisória no dia 14. No dia 14 ele recebeu já para fazer a assinatura, só que abriu um novo prazo. Então o presidente tem até o dia 3 de agosto para fazer essa assinatura e após isso o Ministério da Cidadania vai colocar as regulamentações necessárias e vai começar a pagar esse empréstimo. Então a gente tem essa expectativa de depois do dia 13 de agosto começar a pagar, mas é importante saber. Se você tem interesse de contratar, vai ficar tudo em fila. Quem já contratou vai ter a sua fila, vai já estar posicionado na fila. Quem está contratando agora vai ficando para trás da fila. Quanto mais demorar para contratar, mais vai demorar para liberar. Então não perca mais tempo. Você que está aí, você pode clicar no link aqui embaixo, fazer a pré-contratação. Vai ser assimilado na fila desse empréstimo consignado e aí você vai poder receber o seu dinheiro. Você achou importante esse vídeo? Você achou interessante? Além de se inscrever nesse canal, eu gostaria que você deixasse o like para o meu trabalho aqui. Quero saber se você gostou. E se você tem alguma dúvida, é fundamental que você deixe o seu comentário aqui embaixo. A nossa equipe vai ajudar a responder você. E aqui no primeiro comentário vai estar fixado também o atendimento da nossa equipe. Então eu vou deixar mais alguns vídeos relacionados para você, que eu escolhi especial para você. Clicar aqui do ladinho e continuar assistindo aqui no canal, porque sempre vale a pena estar bem informado.